Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Ai, que preguicinha! Tá chovendo aqui em Bauru? Chovendo não, tá só frio mesmo. Chover, choveu ontem. Hoje eu pretendo pesquisar valor e ir atrás da cômoda do bebê, mas vou começar já gravando porque tem várias coisas pra fazer aqui em casa. A casa acordou hoje de ponta cabeça, tem almoço pra fazer, ajudar a Paulinha a organizar o quarto dela que tá uma bagunça já. E aí, já deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. estão lindas de viver lindas de viver, ó só passar um paninho, limpar e aí eu já vou montar os quadrinhos pra pôr aqui ai, tô empolgada e o celular não quer gravar direito aí aquelas coisas que estão ali em cima depois que eu limpar eu já vou colocar aqui mas antes vou terminar o vídeo, gente senão hoje não vai ter vídeo tchau 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 já limpei a cômoda, vocês viram aí tá toda limpinha e agora eu vou colocar as coisinhas essas aqui essas coisinhas aqui, ó que é tudo dele ou dela só que assim, só vou pôr mesmo dentro da gaveta não vou arrumar nada só pra não ficar mais em cima do guarda-roupa, né então vou ir organizando aqui ó, tem vídeo aqui no canal de todas essas coisas que eu comprei ai, gente, achei ótimo e aqui, ó deixa eu até ver se vai dar certo porque com certeza quando tiver as coisinhas do bebê eu vou gravar organizando a penteadeira mas eu comprei isso aqui, ó pra pôr nessa primeira gavetinha assim, uma do ladinho da outra vamos ver se vai caber pra colocar as coisas nossa, a gaveta é bem grande nossa, gente vai caber perfeitamente vou mostrar pra vocês vou colocar vocês mais perto apesar de que eu acho que já tá dando até pra ver mas eu comprei essas cestinhas pra colocar assim, ó na primeira gaveta, tá vendo? então vai ficar tudo organizadinho e aí cada uma delas eu vou pôr uma coisinha lencinho, pomadinha tudo que o bebê for precisar porque como eu vou trocar aqui e aí, deixa eu ver se eu já acho ó, tem um monte de coisa eu vou deixar aqui embaixo o link dos vídeos das compras pra quem não assistiu pra ir lá assistir pra dar uma força, tá? mas tem muita coisa eu não vou tirar nada do saquinho vou guardar tudo no saquinho mesmo porque é que nem eu disse eu vou esperar ele chegar isso aqui eu acho que eu vou acabar usando com as roupinhas da Paulinha não sei ainda porque a cômoda não tem lugar pra colocar cabide e eu acabei comprando mas, ó quer ver? tem mais uma coisa que eu quero testar deixa eu guardar elas aqui de volta porque não vai ficar assim, né? depois eu vou ter que higienizar tudo passar álcool vou deixar elas aqui só guardadinhas e eu quero ver se eu acho o trocador pra colocar aqui em cima é que o trocador que eu tenho não é... ai, eu acho que eu vou usar isso aqui o trocador que eu tenho ele não é... não é de pôr assim, né? eles falam que é aquele de carregar ai, esqueci o nome, gente a hora que eu tô gravando eu esqueço tudo esse aqui, ó que é no tema do cartinho que é no tema do safari que eu vou fazer, ó esses quadrinhos talvez eu vá usar também não sei ó, o trocador ele é no tema do safari, ó ah, gente que graça vai ter aqui um pouquinho aqui, ó aí eu deixo aqui nesse cantinho e no cantinho de cá eu coloco o kitzinho que eu comprei que a minha prima vai dar de presente na verdade só não sei se vai dar certo isso aqui porque não vai ficar mexendo enquanto o bebê tá aqui depois eu vou dar uma olhada se eu acho aqueles que é de cômoda mesmo mas assim, já tá ótimo, né? esse aqui é pra ficar na bolsa na verdade, né? pra carregar pra passear quando for sair eu vou pôr tudo sempre que eu tô pondo tudo na mesma gaveta, né? se tenho 15 gavetas tô enchendo a mesma gaveta ó, o negocinho de nariz vou deixar tudo aqui o kitzinho, ó de higiene tem até bonequinha que a Paulinha pediu pra guardar o bichinho de pendurar no carrinho vou colocar assim vou deixar tudo aqui aí depois a hora que ele chegar a gente vai adequando as coisinhas até isso aqui, ó ele dobra aí eu deixo guardadinho na gaveta aí quando eu ficar sabendo certinho provavelmente eu já vou pegar no dia e já vou lavar tudo pra poder pôr no lugar esse perfume aqui ele tá vencido mas eu guardei pra pôr cheirinho sabe? então tipo assim dá pra pôr cheirinho nas roupinhas que é cheirinho de nenê mamãe e bebê e é isso, gente então já coloquei tudo aqui já guardei já tirei tudo dali deixa eu fazer outro teste com a banheira aí tem esse outro negócio aqui, ó qualquer coisa dá pra mim usar ele aberto dentro da gaveta vou pôr ele aqui uma gaveta aqui também ó até pra pôr a banheira dá certo, ó põe uma toalha, né ó e vai ficar numa altura numa altura boa que não vai doer minhas costas vamos ver, né, gente no dia a dia que a gente vai ver como eu falei pro vídeo não ficar muito longo eu não vou resolver a questão dos quadrinhos hoje por quê? eu peguei esse essa prateleirinha aqui é... que era a que tava no meu quarto eu tinha duas o meu pintei de preto e a outra tá aqui tenho esses quadrinhos aqui de plástico e aí eu tô pensando tô bolando ainda na minha cabeça como eu vou fazer provavelmente seja o próximo vídeo, tá? mas eu acho que eu vou pintar isso aqui um tom de verde assim, ó pra combinar com o tema safari então eu acho que eu vou lixar ele pintar e fazer os quadrinhos no próximo vídeo aí eu já deixo tudo organizadinho do jeito que vai ficar pra poder pra ter o espaço aí do vídeo porque senão vai ficar muita coisa nesse daqui então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa nova conquista nossa olha só o que tá batendo aqui nessa nossa nova conquista né nossa cômoda que foi assim muito planejada eu queria muito já uma cômoda eu já tava pesquisando há muito tempo aí Deus preparou que a gente conseguiu vender aquele armarinho com o dinheiro do armarinho a gente comprou a cômoda e assim não vamos ficar com dívidas com nenhum parcelamento que é a melhor parte e é isso gente espero que vocês tenham gostado coloquem aqui nos comentários se vocês têm alguma ideia de vídeo que vocês queiram ver nosso aqui da família e é isso até a próxima tchau tchau